O estado do Acre e o município de Rio Branco devem pagar indenização por desapropriação de áreas invadidas na capital. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Ao analisar o recurso especial, os ministros da primeira turma do STJ decidiram que o espólio da dona de uma propriedade será indenizado pela desapropriação judicial de duas áreas invadidas em 1990, que atualmente correspondem a quatro bairros na capital acriana. A indenização foi determinada judicialmente porque não é mais possível fazer a reintegração do imóvel ao patrimônio da autora da ação, que já faleceu, pois a área foi desapropriada. Por unanimidade, o colegiado seguiu o entendimento do Tribunal de Justiça do Acre e concluiu que o estado e o município contribuíram com o aumento das invasões no local onde hoje moram milhares de famílias. Segundo o ministro Gurgel de Faria, não há como negar que os danos causados à proprietária do imóvel foram por causa da omissão da administração pública estadual e municipal.